Boa lenga! Dá um mano sombrio, velho! Minha foto que riu! Tá bom! Aaaaau! Eu não gotchi! Ah, não é? Aaaaau! Aaaaau! Ahhhh! Bom, homem. Pham! Estou tão espert Beyonce mesmo que o quê? Ah, ten wished call-a! Ah, porque Open? O que é isso? O que é isso? O que é isso?